Quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo, vai levar uma picanha pra casa. E aí, é fácil ou difícil? Difícil pra num c******. Ó, o cancelamento do Manoel aqui, ó. Exato. A picanha não chegou. A Lula é mentiroso? Não. Nem um pouco. Eu cuido das minhas crianças? É, desculpa aí. Você tem pinga. Tem pinga. O senhor quer pinga? Meu Deus do céu. Quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo, vai levar uma picanha gostosa. E aí, é fácil ou difícil? Difícil pra num caramba. Porque, não se tá fazendo um bom governo, eu acho que só fez quando ele começou a primeira vez que eu fui eleito. Que o pessoal do Nordeste tava naquela dificuldade enorme. E realmente ajudou. Mas depois disso, dá pra perceber que todo povo brasileiro, qualquer pessoa, é uma pessoa injusta. É uma pessoa que quer roubar. Todo brasileiro é uma pessoa injusta? Não, não. Pera lá. Pera lá também. Vamos refrasear isso, velho. Ó, o cancelamento do Manoel aqui, ó. Jamais, velho. Todo brasileiro, não. Muitos, velho. Muitos, muitos, muitos. Porque as pessoas quando sobem no poder, acham que conseguem fazer tudo. E essa forte de informação das pessoas, de sentar aqui, por exemplo, de conversar com vocês, de saber as paradas, eu acho que falta muito nisso. E a pessoa acredita tudo que ela tá vendo nisso. Não, é que nem. Tem uma coisa, um ponto que você falou que me chamou atenção. Você falou que o primeiro governo Lula foi bom porque ele focou no Nordeste. Ele focou muito no Bolsa Família. É. Então, milhões de brasileiros ganhando o Bolsa Família. Não sou contra. Acho que o Bolsa Família tem que existir, não da maneira que existe hoje, mas uma transferência de renda é algo até liberal. Para os mais necessitados, de forma temporária também. Sim. Mas o que o Lula fez foi perpetuar a pobreza. Porque dava um pouquinho de dinheiro para essas pessoas, mas não dava a oportunidade dessas pessoas saírem dessa situação. Então, cadê a dignidade do povo do Nordeste? Ah, mas também tem essa questão aqui, tipo, para quem já não tá recebendo nada, então, quando você recebe tudo aquilo, você diz, nossa, o melhor governo de todos, né? Não, é verdade. Que nem essa questão da transferência de renda, ela tem que ser acompanhada de outras medidas que façam com que a pessoa dependa muito pouco tempo de um benefício do governo. Sim. Através de uma profissionalização, através de um estudo, através de algo que abra caminho para que essa pessoa retorne para o mercado. Não só esperar só o governo fazer alguma coisa, e sim te dar a oportunidade para você conseguir procurar essas coisas. É, então a crítica que eu tenho com o Bolsa Família é que até hoje, depois de mais de 20 anos, até hoje ele não desenvolveu algo nesse sentido. É, eu acho que não vai desenvolver tão fácil, né? Com o PT, não. É, não... Eu acho que assim, depende de qualquer partido, qualquer pessoa que entrar na política, acaba... não tem que se tornar corrupto, claro. Mas se você não estiver, vamos dizer assim, na rodinha deles, na rodinha da corrupção, você não é nada. É complicado isso, né? A gente fala que não pode ser corrupto. O que o Lula tá fazendo na presidência? Nada. O porra nenhum. Então você não votou no Lula? Não votei no Lula. Claro que não. Votou no Bolsonaro? Também não. Porque eu sei que... Não sei se eu posso falar sobre isso, mas tem um episódio no South Park. Já ouviu falar de South Park? Pode falar, manda bala aí. Tem um episódio no South Park que é o Stan, ele tem que votar em duas pessoas. Ele é obrigado a votar em duas pessoas. Tá. Que é o... Sandwich de bosta. Tá. E o babaca. E é sempre isso. Sempre vai acabar nessas duas situações. Então, por que você vai votar? Num dos dois? Eu preferia, eu sendo eu, não votar em ninguém. Deixar nulo o meu voto. Porque, ah pai, você não é democrático, por causa disso. Mas pô mano, eu vou votar em duas pessoas que eu não confio no potencial de administrar o meu país. E assim, você não votou em ninguém. Não votou nem no Lula, nem no Bolsonaro. Lula ganhou. Você viu alguma coisa boa que o Lula fez desde quando ele entrou? Realmente nada. Você, tipo, você fala tudo que ele fez, ah, que ele fez aquilo... Mano, não chegou ao ponto que... Mostra, tá a mostra. Como ele fez com o Bolsa Família, né? Sim. Vamos dizer assim. Que que é isso? Com vergonha tá com o sapato vermelho na rua. Fala três coisas aí que justifica que o Lula não presta. Você chegou aqui falando assim, que você ia acabar com o Lula, que você não suporta o Lula. Não suporta o Lula. Olha, fora o cinismo, a mentira e a hipocrisia dele... Ah, o Lula é mentiroso? Não. Nem um pouco. Não. Ele já falou que mente. Não. Eu falei, eu fui da área da saúde. É um lixo. Ninguém se preocupa. E ele muito menos. Então, levo o salário deles lá pra cima. O pessoal da pandemia que se lascou, eu trabalhei no Covid. Então, fico a Deus dará. Falando de Covid, área de saúde também, o governo Lula teve uma falha grande com a dengue, né? Atrasou as vacinas. Então. Atrasou em quase oito meses, basicamente, a compra das vacinas. E acabou. O Bolsonaro era chamado de quê? Cadê a segurança? Cadê a segurança num dia tão importante, gente? Cadê a sensação de segurança aí? Segurança pra quê, amigo? Segurança pra quê, amigo? Sempre tem um petista maluco, né? Sempre tem um petista. Sempre tem um petista. Sempre tem um petista. E não vai mudar. E não vai mudar. Sempre vai ter um. E eu tenho amigos, assim. Ah, são. São malucos. Mas deixa aí. Faz parte. Eu falo assim, que futebol e política a gente não discuta. A gente conversa. Mas nem tu pode conversar. Você tem que ter certeza. O prefeito Saladinho tinha que parar. Tinha que parar aquela obra lá. É? Tá bom. Tem que parar aquela obra. Tá bom. É um absurdo. O prefeito tá comprometido. O senhor quer cobrar o prefeito? Eu não sou o prefeito, meu amigo. Eu sei. Você é o vencedor. Ótimo. É bom que saiba. Para aquela obra lá. O senhor tá querendo que pare a obra. A cidade vai parar por causa da sua vontade. Tá bom. É bem assim. É por isso. Já foi inundado. Já foi inundado. Vai inundar de novo. Tá? Por isso é você. Você é o público. Eu vou te falar, né? Eu vou lá. Desculpa. Mas é isso. Teve uma questão. O Bolsonaro era a coisa daquele. Que atrasou a vacina. O que o Lula fez agora? Fez a mesma coisa. Só tá viajando. Atrasou a vacina da dengue. E não tá dando uns cara a cara a tapa. Pela base do Rio Grande do Sul. Ainda mais quando for resgatar. Pega aquela boneca. Era um bebê. É sim. Muito triste. Então aquilo é. Aí o cara me faz uma pergunta. O cara me fala do Grêmio. Torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Tá meio louco, né? Louco. Além de sem vergonha, bandido. Tá louco. Ele vai me falar uma coisa. Me fala do cavalo. Que ficou quatro dias em cima. Não, eu acredito no seguinte. O que faz o Brasil funcionar é o povo brasileiro. É o brasileiro. Mas não acorda. Não é PT. Não é Lula. Não, não é. Onde que o Lula devia estar? Aonde? Responde aí. Até medo, né? Pra mim, preso. Preso. Me desculpa. Preso. A maior vergonha do mundo. Porque se eu ficar devendo imposto de renda, se eu não tiver dinheiro pra pagar, com certeza, vou precisar me botar e pegar as coisas na minha casa. Então, como pouco que seja, eu mesmo, acho que eu tô assim paradão porque eu não gosto dessa coisa errada. Infelizmente, jeito de pensar. Eu aprendi com o meu pai isso. Nada melhor que você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Exato. Agora, o que que é pior pro Brasil? O Lula ou a Janja? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Quem governa o Brasil aí? Ele tá de brincadeira comigo, cara. A picanha não chegou. A picanha não chegou. A cervejinha não chegou. Não, não adianta. Então, você já veio aqui dizendo que concordava comigo. Sempre. Concordamos. Não, cara. E vamos continuar nossa luta aí. Vai ser uma vergonha. Quem faz o L é aquele padrão. É gritaria, loucura e vaza. Parabéns. Valeu, hein? Lula. Nós já somos muito genocidas. Por quê? Não cortou a verba da educação e da saúde? Cortou. Cortou. Estamos juntos aí. Valeu, valeu. Parabéns. É isso aí. Pra cima. Senta aí, senta aí. Não, não. Senta aí rapidinho. Minha mulher já tá esperando. 5 minutos. Vem cá. Vem cá, vem cá. Você quer falar o seguinte? Dá um minutinho pra ele. Ah lá, ela deu. Pronto. Ela deu, 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 deu. Eu voto desde os 18 anos. É. A primeira vez que eu votei em branco na minha vida foi essa vez. Mas o senhor já votou no PT antes? Já votei no PT. E por que não votou de novo? Realmente, eu acho que mudou muito a política desde 30 anos pra cá. Eu acho tudo muito diferente. Gente pra roubar, gente pra não fazer, sempre teve. Mas parece que a gente tá assim num momento. Em que momento que você largou mão do PT? Assim, falar, ah, não dá. Eu não larguei mão do PT. Eu larguei mão da política. Da política. Da política. Realmente muito decepcionado com tudo. Eu vi muita gente boa na política fazer muita obra bacana. Pra fazer um trabalho que sabia que era sério. E muitas vezes foi incompreendido até pela população. E o que que fez você mudar aí? Decepção. Mas com o que? Com mensalão, petroleão? Cara, tudo. Tudo. E eu te falo, não é o PT. É a política de uma maneira geral. Parece que não existe mais isso. Mas a gente tem gente que não se envolve com corrupção e tal. Tem, com certeza tem. Nisso você acredita ainda? Acredito, acredito. Eu acredito em algumas pessoas que ainda não... Ainda não sei que eu didataram, ainda não tiveram a oportunidade de eu didatar pra presidente. Mas eu sei que faria um bom trabalho se tivesse uma. Você tá meio distante, assim, não votou nenhum nem outro. Mas você consegue ver alguma coisa positiva que o Lula fez desde quando votou? Peraí, não precisa falar a palavra certa. Eu tô meio distante. Eu não sei nem dizer. Não consegue nem perceber, né? De verdade, não. É a mesma coisa há muito tempo. O mercado ficando mais caro. É, na verdade piorou um pouquinho, né? Realmente piorou um pouquinho. Exato. A picanha não chegou. Não. Não, não, não. Isso aqui vai tão complicado. Pô, é uma coisa que o pessoal sempre fala comigo também sobre a questão de falar sobre política. Eu tava passando agora há pouco lá o que os caras estavam falando. Pô, é tão bom sentar e conversar com alguém e falar sobre política tão decente. Entender o seu ponto. Entender o meu ponto. E botar, tipo, beleza. Todo mundo tem um ponto diferente, mas a gente se entendeu. Não precisou te xingar, não precisar fazer as caracas. Fazer essas paradas. Eu acho muito interessante, como eu falei pra vocês, de sentar aqui, trocar uma ideia. Saber os seus projetos. Saber o que vocês estão fazendo. Saber que, tipo, eu tô um pouco mais organizado aqui pra saber o que vocês vão fazer. Porque, tipo, só ficar vendo a internet, ver aquilo que não sei o que. Não. Tem que ser assim de boa. Eu não gosto de petista, não gosto de esquerdista. Tem uma, assim, o pensamento de esquerda tá do outro lado dos meus pensamentos. Mas eu gosto de respeitá-los também. É, é normal. Você viu que os esquerdistas que passam, que eles passam xingando, ofendendo. Fazendo uma garra pequena e não sei o que. Não é assim. Não é por aí. Até gosto deles bagunçando na rua. Não quero acabar com nenhum deles, mas quero convencer as ideias. Mas da mídia, da mídia também. Mas você falou que tinha alguma... que dúvida você tem aí? Vai lá. Pô. Ganhou uma pergunta bônus. Tá. Acho que a dúvida mesmo é se você pensa que o que vocês estão fazendo. Você, Guto, todos os pessoal que botam uma mesa, botam pra conversar. Vocês acham que vocês conseguem, daqui pra frente, um futuro mais distante um pouquinho? Conseguem mudar um pouco essa estrutura do Brasil? Sim. Eu acho que a estrutura do Brasil é um reflexo do povo brasileiro, né? Exatamente. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo um espaço democrático de conversa, de troca de ideias. Isso daqui, dificilmente, que nem você, a gente já tem um pensamento mais parecido. Mas dificilmente uma pessoa que é de extrema esquerda senta aqui, vai conseguir me convencer. Mas a gente conversando vai gerar conteúdo pra quem tá assistindo refletir. Certo. Será que... Então, isso vai ajudando a transformar politicamente a sociedade. Então, isso é uma das missões que a gente tem aqui. Que agora, politicamente, através da nossa atuação, se a gente não se mistura, se a gente não usa dos mesmos meios, se a gente continua condenando e lutando contra o que a gente chama de centrão, política tradicional, corrupção. Se a gente continua lutando contra isso, a gente pode até ser pequeno hoje, perante o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. Mas a gente já começa a ganhar corpo, pra que um dia a gente consiga transformar. Não dá pra sonhar que a gente faz isso em um ano, dois anos, três anos. É um progresso que é um passo de cada vez e vai chegando lá. Mas a gente tem que fazer a nossa parte hoje, pra quem sabe, daqui uma década, duas décadas, alguém tá colhendo frutos. Por favor, eu quero muito, porque se botar um filho no mundo pra tá nesse jeito, eu acho que não tem como, cara. Não tem como. Pô, hoje eu trabalho em quatro lugares diferentes. Trabalho pra caramba. Hoje eu sou professor de educação física, professor de escola de futebol, personal, preparador físico. Então eu cuido das minhas crianças, adolescentes. Pinta. Você tem pinga? Tem pinga? Como é que é? O senhor quer pinga? Meu Deus do céu. Eu não tenho pinga, meu amigo. Eu tenho Guaraná. Leva um Guaraná. Guaraná serve? Você tá entendendo quando a gente é sincero? Aí eu vou mentir pra você. Caralho. Não, eu sou sincero. Eu não tenho pinga, tenho Guaraná. Já tá tudo certo. Você tá sendo sincero e eu tô sendo sincero. Já toma o Guaraná, refresca, depois você pega a sua pinga aí. Valeu? Perfeito, velho. É isso. Bom, quantas pessoas podem chegar aqui do nada, começar a te xingar, te ameaçar, por conta de uma opinião política ainda. A mesma coisa se você botar um futebol, uma coisa diferente, uma coisa alada. Se as pessoas chegam, vão xingar você nem sabendo te conhecer. Então, às vezes a gente tem que botar o pezinho no chão, trocar essa ideia como a gente tá trocando essa ideia e, tipo, pô, entende o ponto do cara, mas eu acho que eu não concordo com a opinião dele. Beleza. Pro futuro do Brasil aí, você acha que a gente vai conseguir sair dessa polarização Lula-Bolsonaro? Queria, queria muito. Queria muito, mas não. Você acha que não? Não, eu acho que não. Por conta, ainda não. Por quê? Pô, só dá pra você ver isso. Pessoas que são extrema-direita acham que continuam sendo o Bolsonaro, sendo aquele cara. Às vezes sim, às vezes não. Pessoal da esquerda só quer botar o povo da esquerda. Não consegue colocar, tipo, pessoas diferentes. Não consegue colocar mulheres que sejam aptas ao trabalho. Não consegue colocar caras que estão lutando pelo direito deles. Não consegue fazer isso. Só quer pensar, só o povinho dele e meu povinho aqui. Aquela turminha dos populares. Ah, isso aqui, isso aqui, isso é nosso, deixa pra lá. E acho que não, como você falou. Vai ter um tempo ainda, vai ter uma década, quem sabe. Escolhemos o lado mais difícil, amigo. Vamos trabalhar, nossa missão é árdua. Botar pra trabalho, né, cara? É.